Tornada, vesti num canto pensando na gente A culpa é minha por dia ser diferente Não tem valor agora, sei que te perdi Os dias vão, e essa saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Eu pensei que mentia quando dizia que me amava Enquanto tanto te queria você só me enrolava É sem pecado, é sagrado, é esse amor que nos atrai Que seja eterno um prazer de te amar Cada vez mais, cada vez mais Da faculdade para os bares de Campo Grande E de lá para o Brasil A carreira deu tão certo que a dupla trancou a faculdade No último semestre do curso O que aconteceu? Cadê seu novo amor? Me trocou por ela, agora você se ferrou Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Entrar de novo aqui no meu coração Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar Tornada, não importa o quanto eu tenha que esperar No que depender da disposição de Maria Cecília e Rodolfo, eles vão produzir muita coisa legal. Um novo DVD, uma turnê internacional pelos Estados Unidos e Europa e o primeiro cruzeiro Maria Cecília e Rodolfo, que vai dar par em novembro deste ano. A chama de um vulcão, tentativas em vão, tenta tirar você do coração, igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão.